Eu vejo aqui um imenso mercado, porque o nível de desenvolvimento cultural, pessoal e econômico que tem o Estado de Santa Catarina, se casa perfeitamente com a arbitragem, que é um método de solução de conflitos para questões normalmente privadas, de desenvolvimento e investimento econômico. Então, normalmente, o que você está vendo hoje em dia, o desafio do novo advogado é saber visualizar as oportunidades que existem e estar preparado para aproveitar essas oportunidades. Se a gente está falando de uma advocacia cada vez mais nova, chegou nessa palestra aqui nesse seminário, um dos palestrantes falou de 1 milhão e 100 mil advogados que nós temos no Brasil, 1 milhão e 100 mil advogados. Será que eles vão ser substituídos por robôs? Não vão ser, se eles estiverem preparados para o futuro. Então, o grande desafio que a gente tem dentro da ordem, sendo um conselheiro de ordem de um Estado irmão aqui, é preparar o advogado para a advocacia do futuro. Tem certas coisas repetitivas que vão sumir. A gente já vê sumido, eu estava conversando com um colega aqui, quando a gente estava vindo, a questão do estagiário. A quantidade que a gente tinha de estagiário no passado, a quantidade muito menor que você tem hoje, já que você tem processo eletrônico, você não precisa ter uma salinha do lado do fórum. Antigamente, o melhor lugar para você ter a advocacia é do lado do fórum, porque você tinha que ir lá toda hora. Com processo eletrônico, você não precisa mais disso. Você não precisa viajar tanto. Tem até ministros do STJ que fazem audiência por videoconferência. Então, certas coisas que se fazia, você não precisa mais fazer. Mas outras coisas você vai ter cada vez mais. E por isso, congratulo a OAB de Santa Catarina, que ela está dando as palestras sobre as coisas que a gente vai ter mais. Vamos ter mais mediações, vamos ter mais arbitragens. O trabalho de pouca complexidade, cada vez menos vai ser feito, mas o trabalho de grande complexidade não vai ser substituído pela máquina. E isso é que precisamos qualificar os nossos advogados. E a arbitragem e a mediação são trabalhos que não são commodities, são trabalhos, como dizem os americanos, bet the company. Quando você tem uma grande arbitragem, ou mesmo uma média, para uma empresa, dependendo do tamanho, aquilo é a vida dela. Ela não vai contratar qualquer um. Vai contratar o advogado e vai pagar bem para aquele advogado. Então, esse é o tipo de trabalho que nós precisamos para o advogado. Nenhum computador vai substituir o árbitro, porque não é só a aplicação pura da lei. Temos um desembargador que deu uma belíssima palestra ali. O trabalho que ele faz, seus colegas fazem, não vão ser substituídos por um computador, porque é muito mais que a aplicação da lei. Tem uma inteligência que a inteligência artificial nunca vai chegar ali. Então, o trabalho de árbitro também é um trabalho que demanda muito. O trabalho do mediador, o elemento pessoal, que tem o talento interpessoal, não vai ser substituído pela máquina. Então, o que a OAB aqui de Santa Carina está fazendo é incentivar a mediação, incentivar a arbitragem, é apontando os caminhos do futuro da advocacia. Eu vejo cada vez mais os grandes litígios privados indo para a arbitragem, porque o meu escritório, um dos dez maiores escritórios do Brasil, muito tempo eu não vejo um contrato grande que não tenha cláusula de arbitragem. Então, as questões grandes de investimento privado vão necessariamente para a arbitragem, cada vez mais colocando cláusulas de mediação. Então, esse é o mercado que está apontando. Eu digo que a arbitragem é o Brasil que dá certo e o Brasil chinês, porque se eu for pegar, temos aqui a professora Selma, que é a nossa keynote speaker, vai falar ao final, que ela faz um trabalho interessantíssimo da arbitragem em números. Eu não vou citar aqui, porque estou frente à pesquisadora, que ela vai me corrigir se eu citar o número errado. Mas os números de crescimento da arbitragem, que ela faz ano após ano, coleta, são impressionantes. Quer dizer, com toda a crise econômica, a arbitragem continua. E por isso que nós precisamos fazer esse trabalho de qualificação dos advogados. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, nós não temos que ter medo dos novos meios, até porque eles, de certa forma, equalizam todo mundo. Quer dizer, se você tem novos métodos como mediação ou métodos antigos que começam a popularizar certos lugares, como aqui em Santa Catarina, como arbitragem, você equaliza todo tipo de advogado. É o fenômeno que se diz em economia do telefone celular. Você pode não ter o telefone fixo, mas você tem o telefone celular e está todo mundo igual. Então, a arbitragem é um pouco assim. Quer dizer, se você é um advogado que está começando, um advogado experiente, qualquer um de vocês pode começar a fazer arbitragem, desde que estude o método e se aprofunde no método, e você vai estar qualificado a atuar tão bem quanto eu, em dois, três anos, fazendo os cursos. Então, não se deve ver esses novos meios como uma barreira, e sim como oportunidade. Lógico que eu tenho ali uma agenda extensa, mas os 40 minutos são dados e não vou cobrir tudo isso. Eu começo a falar, normalmente eu gosto de fazer um top ten sobre arbitragem para explicar, porque isso é uma conversa para explicar, muitos de vocês conhecem arbitragem profundamente, outros estão começando na arbitragem, então, uma maneira que a filosofia diz que o modo de definir as coisas é pelo que não é. Então, vou falar dez falácias sobre arbitragem, fazer um top ten aqui, para mostrar o que que a arbitragem não é, porque assim eu defino o que que a arbitragem é. Então, quais são essas falácias que eu gostaria de falar sobre arbitragem? De dez para um. Primeiro, a arbitragem é um método amigável de solução de conflito? Eu diria o seguinte, a arbitragem é um método cavaleiresco de solução de conflito, mas não é um método amigável. Por que eu sempre falo isso? Existe muita confusão entre arbitragem, mediação, conciliação. Muitas vezes as pessoas vão para a arbitragem quando elas não querem arbitragem, elas querem fazer um acordo. Se o objetivo das partes é fazer um acordo, não vão para a arbitragem. Arbitragem é um processo adversarial, é um processo hétero-compositivo. Se as duas partes são interessadas em fazer um acordo, façam uma mediação antes, façam uma conciliação antes. Não vão para o instrumento errado. Aliás, é muito importante passar para vocês o seguinte, apesar de eu ser um advogado de arbitragem, acho que foi falado isso no painel anterior, nós temos que pensar, sair daquele, deixar, não fazer propaganda aqui de arbitragem. Eu não estou aqui para dizer que arbitragem, tudo é uma maravilha, você tem que utilizar uma arbitragem sempre, vocês vão ver que eu vou fazer certas críticas. Nós temos sim que defender os métodos multiporta, os métodos adequados de conflito. Certas situações é melhor a conciliação, mediação, outras o processo judicial, vou tocar nisso, e outra a arbitragem. Outro ponto que eu queria tocar nisso. Então, se você quiser fazer um acordo, é melhor tentar uma mediação, uma conciliação. Se você for para a arbitragem, você tem que estar preparado para a briga. Você tem que estar preparado para litigar até o final. Eu falo isso, que muitas vezes o cliente chega, isso aqui está na OAB, apesar de estar fazendo o juiz, mas o juiz vai concordar comigo, a parte chega e diz o seguinte, olha, eu vou entrar com esse processo, mas não pega muito, pega leve. Não existe o pega leve, porque o processo é pague para entrar, que você tem que pagar as custas e reze para sair. O processo, você vai até o final. Então, você tem que provar o seu direito. Se uma parte fez uma coisa errada, você tem que mostrar, o advogado tem que ser aguerrido. A grande diferença da arbitragem para o processo judicial é uma questão de cavalheirismo, que nós perdemos no processo judicial. Infelizmente, o processo judicial, pelo excesso de processo, nós temos 110, foi dada essa estatística, os juízes coitados estão atolados em processo, nós temos que gritar e ser agressivo, a ideia do advogado do Pitbull, para sermos notados. Porque se você está numa situação que você está pequenininho ali, como nós nos sentimos quando chegamos no gabinete de juízes, tem aquelas pilhas de processo, eu tenho 1,86, me sinto pequenininho, você tem que gritar, senão não te ouvem. A arbitragem é o contrário disso. Os árbitros têm uma quantidade muito menor de processo, apesar de processos extremamente complexos, eles têm tempo para analisar o seu processo. Aí, ao contrário, a própria estipulação da arbitragem, uma sala de audiência numa arbitragem, normalmente uma sala de reunião com duas mesas. Aí, ao contrário, se você fala alto quando alguém está te ouvindo, aí você está sendo mal educado. Por isso que o processo arbitral é muito mais cavalheiresco. Porque o árbitro está prestando atenção no que você está fazendo, está dedicado àquilo. Se você for extremamente agressivo, você está sendo mal educado. E mais do que isso, a arbitragem demanda uma colaboração das partes, para fazer o procedimento melhor para ambas as partes, para fixar os prazos. Então, você precisa de uma colaboração entre as partes. Então, a agressividade do advogado do Pitbull joga contra o próprio cliente. Porque se você for totalmente adversarial com o advogado da outra parte, e brigar com eles com tudo, você está fazendo mal ao seu cliente, porque você não vai ter a moeda de troca para dizer o prazo que eu quero, ou o tipo de prova que eu quero, esse tipo de negociação, que é bom não para você, advogado, é bom para o seu cliente. Então, a arbitragem é mais cavalheiresca, mas não é um método amigável. Dito isso, eu posso dizer que, na arbitragem, você tem muito mais acordo que no processo judicial. Por que será? Eu identifico duas razões para isso. Em primeiro lugar, pela velocidade. Uma das razões que a gente tem dificuldade da mediação no Brasil é que os processos são muito longos e o brasileiro é imediatista. Então, ninguém quer enfrentar o problema agora. Todo mundo quer enfrentar o problema na próxima gestão, igual o político. Vamos dizer, não vou pagar agora o que é dívida do próximo prefeito ou governador. Os diretores de empresas são assim, dizendo, não vou resolver o problema agora, que eu vou dizer que o processo é ganho. Aí tem aquelas quartas de auditoria possível, provável remoto, quase tudo é possível. Quase tudo é, que provável é cheque assinado, remoto é cheque não assinado. Então, é tudo possível. Então, você não sabe se vai dar certo ou não se vai dar certo. Em dez anos, cinco anos, o Justiça de Santa Catarina, graças a Deus, é um dos mais rápidos do Brasil, o do Rio de Janeiro também é um dos mais rápidos, mas, mesmo assim, cinco anos. Então, provavelmente vai ser outra pessoa que vai decidir aquilo. A arbitragem tem mais acordo, em primeiro lugar, porque é mais rápido. Então, você tem a decisão um ano e meio, em média, como a gente vai também analisar, mas ainda num elemento próximo. Então, as pessoas passam a ter responsabilidade pelos próprios atos, que é muito importante institucionalmente. A arbitragem é um método bom de resolução de conflito e ele fortalece as instituições privadas, porque as pessoas veem o resultado dos seus atos, da cumprimento ou descumprimento dos contratos, rapidamente. E aí ela tem que tomar uma decisão, e por isso que muitas vezes se fecha acordo. O segundo motivo que tem mais acordo na arbitragem é porque, muitas vezes, você tem um litígio para uma simetria de informação. Obra, é muito comum, temos o Fernando que deu uma belíssima palestra, cheguei no final, infelizmente. Mas, o grande problema de obra é que ninguém sabe exatamente o que aconteceu, é a produção probatória. Então, quando você faz, no processo judicial, um processo de obra demora dez anos, um processo de construção vai demorar um ano e meio, dois anos. Então, as partes começam a ver as provas, começam a saber o que aconteceu, acaba a simetria de informação. Aí, muitas vezes, no meio da arbitragem, chegam, caramba, eu tenho razão nisso? A outra parte tem razão naquilo. Aí, você fecha um acordo, porque acabou a simetria de informação. É mais um motivo pelo qual a arbitragem é institucionalmente boa, porque acaba com essa simetria de informação e permite uma maior quantidade de acordo, mas não é um método amigável. Segundo a falácia número nove, a arbitragem é rápida. Tempo é relativo, já diria Einstein. A arbitragem é muito mais rápida do que o processo judicial, mas nós temos, de certa forma, nós somos vítimas da nossa própria propaganda, que quando dizemos que a arbitragem é rápida, temos que tomar cuidado, porque ela não é tão rápida quanto a ansiedade de algumas partes. Quando a questão é complexa, eu digo o seguinte, a arbitragem pode ser muito rápida, pode ser relativamente rápida, depende da complexidade das causas. E eu digo mais, é bom que a arbitragem não seja muito rápida se a causa é complexa. É aquela brincadeira que a gente faz, você quer uma resposta rápida ou você quer uma resposta correta? Se a questão é relevante, você quer uma resposta correta. Um dos grandes problemas de velocidade do processo é a produção probatória, e a produção probatória, ela demora certo tempo. Para você fazer uma perícia, por mais rápida que seja, ela vai demorar determinado tempo. Você envia uma testemunha, você tem que ter disponibilidade de testemunha, isso demora certo tempo. Por isso que as médias das câmaras brasileiras de tempo de arbitragem é entre 15 e 18 meses. A média da CCI, se não me engano, está em 25 meses. Isso é muito menos que um processo judicial, vamos dizer, uma média de 4 a 5 anos. E se você for olhar as causas que demoram 2 anos numa arbitragem, ou 3 anos numa arbitragem, elas demorariam 10, 15 anos no processo judiciário, porque ela vai ter uma produção probatória muito intensa. Então, a arbitragem é mais rápida do que o processo judicial, mas ela não é um método imediato, e não deve ser um método imediato. Eu já tive cláusulas que o prazo era muito curto, isso gera uma série de dificuldades. Agora, o que a gente tem que atentar é o seguinte, para questões mais simples, a arbitragem poderia ser mais rápida, e as câmaras cada vez mais estão atentando para isso. Você tem um exemplo internacional e um exemplo nacional. Internacionalmente, a própria CCI, que é a maior câmara do mundo, a professora, se é um famoso representante do Brasil, da CCI, está prevendo procedimentos simplificados para acelerar a arbitragem, quando os valores são menores. E o CBMA, que é uma câmara que eu sou diretor, também lançou uma regra de arbitragem expedita. Logicamente, para questões mais simples e para as questões que a parte probatória não demanda tanto. Exatamente para satisfazer essa demanda de vocês, partes que querem uma arbitragem rápida. Mas eu digo, a arbitragem vai ser rápida? Vai ser muito rápida? E pode ser muito rápida quando a questão é mais simples? Vai ser medianamente rápida quando a questão é mais complexa? Porque uma decisão correta, às vezes, merece reflexão. Tantas vezes, quando nos coloca uma pergunta difícil e diz, olha, posso te responder amanhã? Posso dormir com o problema? Temos que deixar os hábitos, muitas vezes, dormirem com o problema para acordar no dia seguinte com a resposta correta. E o custo-benefício da arbitragem sempre vale a pena? Às vezes, não. Você tem que tomar muito cuidado com a arbitragem para fazer uma cláusula que seja compatível com o custo-benefício. Nós estamos mal acostumados no Brasil, porque o nosso acesso ao judiciário é subsidiado. Eu estava esperando aqui, aliás, parabéns para o Tiago, que deu uma belíssima palestra aqui. Eu estava esperando, até brinquei com o Tim, mandou um e-mail para ele dizendo, graças a Deus que mandou você, que não foi ele, que dá sempre a mesma palestra, mas eu estava esperando a mesma palestra para cumprir aqui com o que ele fala. fala muito de análise econômica do direito e o custo do direito. E o processo judicial é subsidiado no Brasil. Não me engano, dá 1,5% do PIB o custo do poder judiciário. Por quê? Porque nós temos 110 milhões de ações. E por que você tem, se não me engano, aqui em Santa Catarina, o teto da taxa judiciária é R$ 4 mil, no Rio de Janeiro é R$ 40 mil. Eu posso entrar com uma ação de R$ 1 bilhão, no Rio de Janeiro eu pago R$ 40 mil. Eu posso ter uma recuperação judicial que para uma vara inteira e eu tenho um teto de custas. Quer dizer, você for olhar, existe uma política pública no Brasil de subsídio. E aí uma questão econômica, que o Tim fala muito, por isso que eu estou homenageando ele, é a lei da oferta da demanda. É muito barato ir ao poder judiciário, por isso você tem 110 milhões. Eu mostro para alguns amigos estrangeiros, a gente passa no aeroporto, tem um juizado especial, isso não existe no mundo. Mais de quase 40% dos processos você tem isenção de custas ou benefício de gratuidade de justiça. O Estado subsidia o litígio, por isso nós temos 110 milhões. Na arbitragem não, na arbitragem, como é um método privado, você paga pelo árbitro, você paga pela Câmara. Então, para certas coisas de valor muito menor, eu não me engano tem estudo dizendo que o processo custa R$ 1.500, não sei se está atualizado esse dado, R$ 1.500 por ano. Quer dizer, a quantidade de processos em pequenas causas que tem abaixo de R$ 1.500 é muito grande. Quer dizer, ficaria melhor para o Estado simplesmente pagar um cheque. O Estado, seria mais barato o Estado pagar para o autor do que processar, do que seguir o processo. É o subsídio. Na arbitragem você não tem o subsídio, então a arbitragem é mais cara. Eu acho até um pecado dizer que a arbitragem é mais cara. A arbitragem simplesmente tem o preço real. Você não tem esse subsídio. Mas aí você tem que levar em consideração, porque como é o preço real, você passa a ter, mais um conceito de loja econômica, uma internalização desse custo e você, então, que está pagando por ele, tem que fazer uma cláusula adequada. Então, por exemplo, se o valor da disputa for baixo, você tem que pegar uma câmara de valor mais baixo, você tem que colocar árbitro único, você tem que colocar um procedimento expedito. O que eu vejo é o seguinte, muitas vezes a parte vai naquele piloto automático. Eu quero três árbitros, eu quero CCI em Paris e aí tem uma disputa de R$ 100 mil. Me desculpa, você vai pagar tudo em custas. Então, o advogado tem que imaginar isso. Será que aquele valor da causa vale para a arbitragem? Aí você diz, Joaquim, você está me dizendo que causas pequenas não podem ir para a arbitragem? Podem sim. Tem até representantes de excelentes câmaras aqui que fazem a arbitragem de menor valor. Mas você tem que escolher essas câmaras que fazem a arbitragem de menor valor. Você tem que escolher árbitros únicos, você tem que escolher a arbitragem expedito. Você tem que sair do piloto automático, você tem que pensar na cláusula arbitral. E a arbitragem é sempre melhor do que o processo judicial? Não, tem certas situações que nós temos, tem certas situações, como disse, que é melhor ir para a mediação e tem certas situações que é melhor ir para o Poder Judiciário. Situações em que o valor da causa é tão pequeno que é bom utilizar esse subsídio do Poder Judiciário. Pequenas causas, por exemplo, dependendo do Estado, funcionam rapidamente. Por que vai submeter pequenas causas a um tribunal arbitral se naquele Estado funciona bem? E certas situações também que tem discussões sobre a arbitrabilidade, como direito consumidor. Em certas situações de direito consumidor ou direito de trabalho que você vai discutir a arbitrabilidade, talvez seja melhor ir, enquanto não se pacifica a doutrina, se muda a legislação, talvez seja melhor você ir ao Poder Judiciário que ir para a arbitragem. A jurisprudência evolui e a própria legislação evolui. Uma coisa que a gente deve notar aqui é que na reforma trabalhista, que agora subiu no telhado hoje, mas na reforma trabalhista está autorizando expressamente a arbitragem e litígios individuais trabalhistas, se for acima de um determinado valor, se não me engano, 10 mil reais. O que eu achei muito... Isso, que dando um cálculo dá cerca de 10 mil reais. É uma solução que eu achei muito inteligente, porque realmente, através do valor do salário do empregado, dá para pegar uma medida da sua e ir por suficiência ou não. Até porque por suficiência é parte intelectual, mas parte também econômica. Se ele tem um salário razoável, por que ele deve ser tratado como insuficiente? Mas, dito isso, eu não recomendaria, por exemplo, uma arbitragem trabalhista hoje, pelas discussões. A melhor coisa do mundo é a arbitragem para um grande litígio de construção. A pior coisa do mundo é quando você tem uma cláusula de arbitragem e você acaba preso numa cautelar anti-arbitragem. E eu, puxando de novo a palestra anterior, eu fico muito preocupado com certas decisões do Poder Judiciário, por exemplo, essa decisão que foi comentada, que não respeitou o princípio da competência à competência. Esse princípio deve ser sagrado. Por quê? Porque a segurança que você não para no meio, a gente não pode ter uma situação de limbo, que é da cautelar anti-arbitragem, em que você tem uma cláusula que te obriga a ir à arbitragem e você tem uma determinação judicial que te proíbe à arbitragem, porque aí você não litiga em lugar nenhum. Existem várias lógicas do princípio da competência à competência, mas o que me chama a atenção nessas situações é que, pelo menos, você termina alguma coisa. Você tem que terminar a arbitragem, nem que os árbitros errem e declarem que ser arbitrável algo que não seja arbitrável, os árbitros têm direito a errar, mas no que não se pode é interferir no trabalho deles antes da decisão, porque senão você coloca a parte no limbo. E é a pior situação, ela não pode nem ir ao Poder Judiciário, porque a cláusula diz que é a arbitragem, nem pode prosseguir com a sua arbitragem. Eu acredito que essas decisões são esporádicas, essa decisão, por exemplo, da ministra Nancy Andriga, até porque a ministra Nancy Andriga tem outras decisões muito favoráveis, a arbitragem é uma excelente ministra. Dependendo das especificidades do caso, isso é um problema do direito brasileiro. Infelizmente, o direito brasileiro é muito focado em circunstâncias específicas do caso e acaba-se gerando jurisprudências negativas com relação a isso. A gente está aprendendo ainda a fazer o fact-finding e o distinguishing. Nós estamos num sistema de direito civil, mas cada vez mais os precedentes têm força. Mas ainda estamos numa fase de transição em que muitas vezes o precedente é, no caso, teratológico e aí se cria um precedente negativo e aquilo passa a ser uma regra geral. Temos que tomar muito cuidado para não distorcer. Até por isso que eu fico com muito cuidado com certas decisões que as pessoas publicam e fazem artigos dizendo, espera aí, aquilo é muito específico. Teve um caso recente, por exemplo, sobre arbitragem societária, em que decidiu que a colocação de uma cláusula arbitral é abusiva. Se for olhar as circunstâncias do caso, as circunstâncias são muito peculiares. Então, se for pegar a jurisprudência, inclusive nos casos da Petrobras, tem que ser conhecido a validade de inclusão de cláusula arbitral. Então, me dá muita pena com esses precedentes, que eles passam a ser generalizados, quando, na verdade, eles são muito específicos para as circunstâncias daquela hipótese. Mas, voltando aqui às falácias, número seis. Não, não, não. Eu posso colocar uma regra de uma instituição e determinar que outra instituição administra o caso? Posso? Gente, eu estou falando aqui dos principais erros que eu vejo. E esse erro é muito comum. que é o seguinte, a parte, os advogados começam a tratar com arbitragem e começam a sonhar com as grandes câmaras. Começam, eu quero fazer uma arbitragem tipo CCI. Não tinha que pagar um tipo net? Então, eu vou fazer uma tipo CCI, mas não na CCI. Ou vou fazer, o Brasil e o Canadá é ótimo, mas, por algum motivo, acho que é muito caro. Eu vou fazer, então, tipo CCBC, mas em outra câmara. Principalmente quando você está tratando cidades do interior ou negócios menores. Quer dizer, ela escolhe uma câmara local que é muito mais barata com as regras. Não pode, gente. Isso é uma... Não pode. Isso é uma cláusula patológica. Porque aquela regra específica pode ter elementos que não podem ser replicados. A CCI é um bom exemplo, porque ela própria tem um esclarecimento, dizendo que as regras dela não podem ser utilizadas por outras câmaras. Então, vocês não podem fazer isso. É uma preocupação que vocês devem ter. Até porque as regras das boas câmaras são muito parecidas. Então, o que faz a beleza da CCI ou da CCBC não é só, não são só as suas regras. Porque tem muitas regras parecidas, tem muita gente que copiou as regras da CCI. O que faz a CCI, a CCI, é a qualidade dos seus secretários, é a qualidade da corte, é aquele conhecimento acumulado, a mesma coisa com a CCBC. E eu digo mais, existem outras câmaras, mas baratas são quase tão boas. Então, é melhor escolher essas outras câmaras e não fazer um simulacro que pode gerar uma patologia. Falácia número 5. Isso aqui é extremamente importante para nós advogados. E principalmente para os advogados que começam a atuar em arbitragem. Eu juntei duas patologias em uma, que é o seguinte. Primeiro, muitos advogados falam uma grande verdade que a arbitragem é salomônica. Eu coloco o arbitragem, eles têm essa ilusão do árbitro apontado pela parte, que é outra besteira, gente. Dizem, ah, cada um nomeia um árbitro, aí os dois nomeiam um terceiro, então eu escolho o meu árbitro, que não existe. Meu árbitro não existe. O outro lado põe o árbitro dele. Então, no fundo, a decisão é sempre salomônica. E aí a parte confia nisso, o cliente desinformado, confia nisso, eu posso entrar com a arbitragem que alguma coisa eu vou receber. Pelo amor de Deus, não façam isso. Aqui eu apelo na casa do advogado para o nosso estatuto, que diz o seguinte, que é dever do advogado não colocar o cliente em aventura jurídica. Leiam, está no nosso estatuto. Então, é muito importante que o advogado tome conhecimento do caso e advirta o seu cliente dos prós e contos. Então, existe uma análise prévia do caso, que os americanos chamam de pre-case assessment, que é fundamental que o advogado, antes de pegar qualquer arbitragem, faça essa análise e advirta o cliente, olha, isso aqui está correto, isso aqui está fraqueza. E aí o cliente decide, quem vai decidir se vai entrar ou não com a arbitragem é o cliente. E os clientes tendem, em regra geral, a supervalorizar o seu caso. É aquele negócio, já tem estudos psicológicos reais dizendo o seguinte, se eu colocar aqui, se eu colocar para essa plateia, vocês acham que dirigem melhor ou pior que a média? E quase 100% das pessoas vão dizer que dirigem melhor do que a média. Então, quase 100% dos casos, com outra exceção. Eu, por exemplo, nem dirijo. Mas a maioria dos clientes supervalorizam os seus casos. E cabe a nós, advogados, não ser pessimildos, mas sem alertar os clientes dos prós e dos contras. O que acontece, muitas vezes, é nós sermos captados pela ansiedade do cliente. Eu não vou entrar com a arbitragem logo. E você entra com o caso sem fazer análise. Não entre com o caso sem fazer um memorando. Não entre com o caso sem analisar toda a documentação. Se o cliente não der a documentação para vocês, diz, olha, eu não entro. Se você não me der os documentos do caso, principalmente e-mails e cartas, porque volta e-mail tem um, como diziam, um smoking gun, um e-mail horrível que você só sabe quando vem a resposta da outra parte. E, principalmente, na questão técnica, já que tem os maiores advogados de construção aqui, se a questão for de construção, o seu assistente técnico tem que estar contratado antes de você. Não existe caso de construção que você entre sem ter o seu assistente técnico. Você precisa fazer a estratégia técnica, não é do dia um, do dia menos um. Porque o que você vai escrever como advogado tem que estar sempre corroborado na prova. Mas isso é muito evidente quando é prova documental. Quando é prova técnica, nós acreditamos na palavra do cliente. Só que o cliente é conflitado. Porque ele é a parte. Então, você precisa do olho do técnico para te dizer a verdadeira verdade, para você fazer a estratégia correta. Quem define a estratégia é o advogado, não é o cliente. Para você definir a estratégia, você precisa saber dos fatos e precisa saber também dos fatos técnicos. Sobre a questão salomônica, já que eu tinha a graça de fazer o top ten, então, isso aqui cabe mais de um ponto. Sobre a questão salomônica, isso, na verdade, cada vez mais você vê arbitrais totalmente procedentes, totalmente improcedentes. Isso é uma grande ilusão. Não existe hábito da parte. Os hábitos são independentes e parciais. Isso aqui eu não estou falando porque eu sou um ator na arbitragem. Raramente você vê questionamentos reais sobre... Raramente você vê má conduta dos hábitos da parte. Os grandes hábitos são pessoas que têm um nível de destaque tão grande que elas não vão ser influenciadas pelo mero fato que você as nomeou. Se você nomear alguém que não seja um grande nome, você tem a obrigação de falar com ela que ela tem que ser independente e parcial. A árbitro não é para você nomear o amigo ou a pessoa que você vai julgar a seu favor. Até porque os outros membros do tribunal arbitral são pessoas inteligentes e experientes. E se você nomear alguém claramente parcial, ele não vai ser ouvido. Acho que na França que falam que existe o árbitro do vinho, que é o árbitro parcial, que é só ouvido pelos outros para escolher o vinho no almoço. Se você nomeia um árbitro parcial, primeiro você está cometendo uma falha ética. Em segundo lugar, é que não vai adiantar de nada, porque aquele seu árbitro parcial vai ser o árbitro do vinho. Não vai ter a mínima influência nos outros hábitos. Então, a recomendação que eu faço para vocês é nomeie um árbitro independente e parcial. Imparcial. Então, como é que você vai escolher o árbitro? Você vai escolher o árbitro dependendo das circunstâncias do caso. Aquilo é um jogo de xadrez. Então, é muito mais complexo que simplesmente escolher seu amigo que a jogada errada você perder o jogo ao escolher seu amigo. Você vai ter que escolher alguém que seja independente e imparcial, mas alguém que você ache que, naquele caso específico, pelo mindset dele, pelas coisas que ele escreveu, ou pelas coisas que ele julgou, possa ter uma questão, um pensamento que lhe seja favorável. Então, a graça, a arte da escolha do árbitro é escolher alguém que você ache que vai ser favorável à sua causa, mas alguém absolutamente independente e parcial. Quase todos os árbitros que eu nomeio, eu não tenho nenhum contato com eles. Mas o que eu tenho contato? Com o que eles escreveram, com outros casos que participei com eles. Então, é muito complexo. E cabe a nós, advogados, fazer um trabalho de formiguinha e ler, estudar, porque toda essa análise tem que ser feita. Falácia número 4. O que é melhor? Fazer uma arbitragem em Nova Iorque, Londres, Paris ou Florianópolis? Florianópolis, não é, gente? A gente está aqui, pelo menos o clima é muito melhor e o que acontece é muito mais perto. E o que acontece é o seguinte, você tem, em arbitragens realmente internacionais, existe a preocupação de foro neutro. Então, se a gente está falando de um litígio efetivamente internacional, com partes em lugares diferentes, com a preocupação de execução em lugares diferentes, o foro internacional tem que ser prestigiado, você tem excelentes foros Paris, Zurich, Londres, Nova Iorque. Se você está falando de um litígio supostamente internacional, mas, na verdade, os fatos têm a ver com o Brasil, você pode até ter uma parte estrangeira, mas todos os outros elementos de conexão que sejam no Brasil, você não precisa colocar o foro no exterior. Mais do que isso, aliás, muito discutido nesse seminário aqui, a jurisprudência brasileira é extremamente positiva, a arbitragem. O Brasil respeita muito a arbitragem, tem pouquíssimos casos de anulação, pouquíssimos casos de cautelar anti-arbitragem. Se for olhar, o Brasil tem uma jurisprudência melhor do que muitos estados dos Estados Unidos. Você colocar entre São Paulo, Florianópolis e Califórnia, é Florianópolis na cabeça. Então, você não tem motivo para colocar o foro fora do Brasil se não existir um motivo econômico, um motivo negocial real sobre isso. E, mais do que isso, temos que pensar o que você vai fazer com aquela sentença quando você ganhar. Você vai pendurar na parede e dizer a alguém mais uma arbitragem, igual aqueles caras que colocam cabeça de caça. Não, você vai querer executar. Se a sentença for proferida no Brasil, você executa como uma sentença judicial fosse. Se for estrangeiro, você precisa passar pelo reconhecimento. Então, é muito melhor, se uma eventual execução ocorresse no Brasil, você fazer a arbitragem no Brasil, sem contar o que você economiza de custos. falácia número 3. A CCI é sempre a melhor escolha de identidade arbitral. A CCI é ótima, é maravilhosa, mas você também pode... Existem outras... A escolha entre a CCI, uma CCBC, o CBMA, ou as câmaras aqui de Santa Catarina, depende de uma série de fatores. A vontade das partes, porque as partes têm que escolher uma câmara que elas tenham confortáveis. Se você tem uma parte internacional, ela vai querer, certamente, colocar uma CCI. Se você tem partes locais, por que você vai escolher a CCI? A questão de custos, a questão da complexidade da arbitragem. Então, a CCI funciona muito bem para litígios internacionais, funciona muito bem para litígios complexos. Se tem litígios de menor complexidade, litígios locais, você pode escolher câmaras locais. É uma preocupação que vocês têm o seguinte, não estou criticando uma câmara, nem fazendo propaganda de outra. Mas a escolha da câmara não é algo que você tira de uma gaveta. É algo pensado. E vocês têm que pensar uma preocupação para a popularização da arbitragem, valorizar as câmaras locais, valorizar as suas respectivas cidades. Santa Catarina é um exemplo de que tem uma dezena de cidades grandes aqui. Valorizar o judiciário local. Por quê? Para dar massa a essas próprias câmaras e para garantir que o preço da arbitragem seja compatível com a nossa clientela e para garantir a própria criação desses mercados locais. Porque existe um ciclo virtuoso que aconteceu no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte. Quanto mais casos de arbitragem você tem, os advogados começam a conhecer, os clientes começam a conhecer, o poder judiciário começa a conhecer e aí fica muito mais fácil, evita decisões negativas. Já que eu estou terminando o tempo, vou para o top 2, que é, se aplica o Código de Processo Civil, a arbitragem? Não. Gente, não leve um CPC para audiência de arbitragem. A arbitragem é um procedimento diferente. As partes decidem, têm flexibilidade para decidir as regras. É muito difícil no começo, por isso que existe uma certa resistência dos advogados mais tradicionais, porque, no fundo, isso eu vou confessar, existe um certo uso e costume da arbitragem que é difícil para o advogado contencioso entender como é que funciona. Porque muitas das coisas que a gente faz em arbitragem não estão escritas em nenhum livrinho. É a nossa prática. Por isso que a gente faz esse curso no Rio de Janeiro, que a gente já levou para outros estados, e podemos trazer aqui com o Marcelo para Santa Catarina. Mas, no momento que você entende como é que funciona aquilo, e não é muito difícil, já que existe uma imensa flexibilidade, você percebe que não se aplica o CPC porque não tem aquela rigidez. O advogado que tenta, olha só, eu mesmo denunciando que eu deveria... Mas eu estou deixando aqui no segundo conselho mais importante, que é o seguinte, não apliquem o CPC arbitragem, saibam que o processo é flexível, e por isso estudem o processo, e por isso façam aos poucos. Peguem um primeiro caso, depois peguem um segundo caso, tenham humildade de entender como é que funciona, participem desse tipo de palestra, e saibam que o processo é bastante flexível, então você não sabe exatamente como vai ser. É a dor e a delícia da liberdade, que a liberdade é algo que é muito bom, mas tem seu custo. O custo é uma certa imprevisibilidade, o que demanda de nós advogados um certo talento, porque não sabemos o que vai acontecer lá na frente, então temos que ter jogo de cintura. Mas é por isso que nossos clientes nos contratam, justamente para ter esse talento. talento, se fosse para fazer alguma coisa no piloto automático, você não precisa pagar para o advogado. Mas saibam que é um processo livre, e saibam utilizar esse processo livre, que a liberdade está na mão de vocês. Então, saibam tomar essa liberdade para sentar com o advogado da outra parte, e fazer o procedimento específico que seja melhor para aquele caso particular. E, fechando aqui, para eu não tomar o tempo, a última falácia é que a arbitragem é um litígio como outro qualquer. Não é. Mas não é tal qual o processo administrativo tributário. Alguns aqui devem fazer processo administrativo tributário. Alguém faria, alguém que nunca fez processo administrativo tributário, faria um processo administrativo tributário sem estudar bastante, sem a ajuda de um colega? Não, não é. Processo trabalhista. Alguém que nunca fez um processo trabalhista faria uma reclamação sem estudar bastante antes? Não. A arbitragem é a mesma coisa. Quer dizer, parece um bicho de sete cabeças, mas, no fundo, é muito mais simples que o processo judicial. O que nós temos é que estudar, participar de eventos como esse, participar de cursos, ler artigos e nos acostumar. Porque, quando nós vimos como funciona e nos apoderamos, acho que a grande beleza da arbitragem e como da mediação desses métodos alternativos que nós construímos, é o apoderamento do advogado. Ele deixa de ser um autômato que segue o livrinho do Código de Processo Civil como uma Bíblia, e cada vez mais parece uma Bíblia mesmo, que só sabe, mas uma Bíblia dogmática, que você repete os artigos sem raciocinar e passa a ser o autor. Porque, como o procedimento é feito pelas partes e a parte é assessorada por nós, advogados, nós somos autores desse procedimento. Nós temos que usar como uma arma, uma arma branca, uma arma do bem, uma arma de um método mais eficiente. E o primeiro passo é justamente estar nesse tipo de palestra. Então, queria agradecer mais uma vez ao AB de Santa Catarina. Aplausos Aplausos Aplausos